E aí gurizada medonha, 24 de dezembro, amanhã é natal e infelizmente o que mais se ouve são muitas pessoas falando O natal nos tempos de hoje é um dia qualquer O natal não tem mais graça, não tem mais aquele brilho Os tempos mudaram, o natal não é mais como antigamente Gurizada, os tempos não mudam e as coisas não perdem o brilho Quem muda e quem perde o brilho pelas coisas são as pessoas E as pessoas que carregam esse tipo de pensamento são as legítimas tranqueiras Sai daí ô, tranqueira Independente de religião ou crença, o natal é família É um dia pra se passar com as pessoas que a gente ama, jantar juntos, trocar presentes Portanto, é um dia bom e merece sim ser comemorado Ô Felipe, eu não curto natal, nunca comemorei e não gosto de comemorar, e aí? E aí que tu é uma tranqueira Não seja uma tranqueira Por mais difícil que seja a tua situação atual Coloque na cabeça que o teu natal vai ter sim aquele brilho E que vai ser tudo de bom Faça com que não seja um dia qualquer Aproveite muito com a tua família o natal desse ano Porque infelizmente talvez tu não tenha a mesma sorte no natal do ano que vem Então gurizada, um feliz natal pra todos vocês, pras suas famílias E que tu consiga passar o dia junto com eles, coladinho Um beijo no coração e a gente se vê por aqui Feito? Valeu! Ah! Feliz natal! 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 O que é o que é o que é?